Olha o meu soco, toca Você deixou as filhas bonitas embora Vai entrar lá Vireza, vireza assim Vireza assim Vireza 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 Se o cara já não ver essa zaca O homem já está comprando Será que foi da mulher dele? Toca meu soco, toca Deixou o filha bonito ir embora, agora tem que tocar agora Para nós Tomar no cu até Nós não tem sossego não Tomar no cu até Vireza 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 Deixa as pastas mais uma vez Vireza 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 Salar castanha é pasta de gorda Vireza 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 Vireza